Bem, você não pode se esquecer que Florença Motors, Concessionária e Amarra tem dois endereços em Curitiba, Vitor Ferreira lá no Tarumã, a gente tá aqui no Portão da João Bétega, promoção na YBR essa semana. Aliás, a Factor é uma moto sensacional. Essa é top de linha, Elane, é isso? Essa é a completona, viu? Partida elétrica, freia, disco, rodas de liga, modelo 2011. Eu tô vendo que você tem opções de cores, tem vermelho e preto, mais alguma cor ou somente essas duas? Tem a roxa também. Que bacana isso, gente. E o preço dela? Fala pra mim, Elane. Essa, 50 parcelinhas e 2,65 sem nada de entrada. Muito bom. O capacetão aqui é um presente pro cliente de sua altura, é isso? Isso. Olha só que bacana, apresentar-se pra você, viu? Bom, aliás, dá pra financiar qualquer moto zero quilômetro por aqui nos dois endereços. Vitor Ferreira do Amaral, a gente tá aqui então no Portão. Significa João Bétega, 879. E o telefone de vocês, qual é? 3094-1950. Certo, é a Florença Motors esperando você, a Factor, a top de linha, esperando com preço muito especial. Vem pra cá, corre aqui.